Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia pra você e quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, neste momento está acontecendo a operação Mulheres em Foco, que é deflagrada pela DEAN, a Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, em vários bairros aqui da capital. Uma equipe com mais de 20 policiais saiu ainda durante a madrugada para cumprir diversos mandados de prisão por violência doméstica. Essa operação faz parte de algumas ações que estão sendo desenvolvidas pela DEAN em alusão ao Agosto Lilás, que é o mês dedicado à proteção às mulheres. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, mais de 3.600 mulheres foram vítimas de violência doméstica este ano aqui em Campo Grande. Se a gente tirar aí uma média deste número, todo dia 16 mulheres são vítimas de violência doméstica aqui na capital. Esse aí é um problema sério que a gente já tem enfrentado há algum tempo, e essas ações como essa operação Mulheres em Foco acabam sendo importantes aí para que a gente consiga combater esse tipo de crime, né Ana? Essa operação deve seguir até às 10 horas da manhã, quando as equipes vão retornar para a sede da DEAN. Logo em seguida haverá uma entrevista coletiva com as delegadas responsáveis para a gente falar aí sobre os resultados dessa ação. A gente segue então aqui acompanhando de perto, estaremos acompanhando essa coletiva. Em breve a gente volta com todos os detalhes. Ana? Obrigada, Matheus, pela tua participação. Vamos ao vivo agora com...